Gente, para vocês que não sabem ainda que estamos com vaquinha online, para nossa aldeia tem um... e se vocês puderem nos ajudar, fazendo uma pequena contribuição, qualquer valor está bom, gente, a partir de um real. É só vocês clicar no primeiro link que está na descrição aqui do vídeo, tá bom? Qualquer valor... Tudo bem com vocês? É... para quem não me conhece, sou de amanta Auechi Calapalo, tá bom? É... eu pertenço às duas etnias que existem aqui no Parque Nacional do Xingu, que é Auechi Calapalo. A minha mãe é Auechi, meu pai é Calapalo. Agora vocês já sabem, né, porque aqui meu sobrinome é Auechi Calapalo. Bom, gente, esse vídeo de hoje vai ser um pouco diferente, tá? É... muitos de vocês que me acompanham sabem que eu trabalho com turismo, sabem que eu estou sempre em busca de trabalho, né? Porque hoje em dia não tem como a gente ficar sem trabalho, é... porque senão a gente passa fome, né, gente? Independente de a gente morar aqui na aldeia ou na cidade, a gente sempre tem que estar trabalhando para a gente poder ter alguma coisa, né? Para a gente poder levar alimento para casa. Aqui na aldeia também não é diferente, tá, gente? A gente também batalha para poder conseguir as coisas, tá bom? Bom, é... como eu estava dizendo, muitos de vocês sabem que eu não sou de pedir doação, eu não sou de pedir vaquinha, eu corro atrás das coisas, sabe? Mas esse tempo de pandemia, ano passado, as coisas ficaram muito, muito difíceis para mim, para a minha comunidade, aqui na aldeia Tempo, tá bom? Inclusive esse vídeo está sendo aqui na aldeia Tempo. Então, não foi fácil para mim tomar essa decisão, mas também ao mesmo tempo, acredito eu que vai ser muito bom para muitas pessoas que moram aqui na minha aldeia, né? Temos crianças, temos idosos, né? Assim, muitas pessoas falavam para mim, né? Vala Diamanta, pede ajuda para os seus seguidores, para as pessoas que estão inscritas no seu canal, porque você conhece muita gente, essas pessoas vão saber que você não está mentindo, você só está falando a verdade. E... Muitas vezes eu falava, não, eu acho que não precisa, eu vou correr atrás, eu vou conseguir as coisas, né? Para mim poder, de alguma forma, ajudar o pessoal que mora aqui na minha aldeia. Então, só que as coisas estão muito, muito difíceis. Desde o ano passado, eu não estou trabalhando com turismo, mesmo montando a carta, né? De anuência, permitindo que a gente traze os visitantes para cá, eu não estou trabalhando. Eu estou respeitando, né? A FUNAI, porque a FUNAI falou que a gente não poderia trazer ninguém agora por causa da conta do vírus, né? Medo de trazer para cá. Mas, infelizmente, já chegou. Mas, mesmo assim, eu não estou trazendo. Estou esperando eles normalizarem tudo. Então, esse tempo que eu não estou trabalhando com turismo, gente, a minha aldeia sempre viveu de turismo. Porque eles vêm para cá, os visitantes vêm para cá, eles compram o artesanato, né? E aí, a pessoa sempre tinha alguma coisa. Então, a gente ficou parada um ano. Agora, estamos em 2021, né? Pelo jeito, ainda está... Não está nada... Assim, muitas coisas não estão normalizadas ainda, né? E aí, acabei com a gente... Eu, né? Eu, as pessoas que estão sempre comigo, falaram, não, vamos pedir essa força para o pessoal que está inscrito no seu canal, e todas aquelas pessoas que te acompanham no Instagram, no Facebook. Então, vamos tentar pedir essa ajuda, né? Mas, antes de pedir para vocês, eu vou explicar o que a gente está querendo fazer, né? Com essa doação ou com a vaquinha que estamos... Sim, que estamos precisando. Bom, aqui na minha aldeia tem um... É uma aldeia... Assim, a gente sempre tentou lutar pelas coisas, né? Sempre pedimos ajuda também lá para as pessoas... Pessoas que cuidam, né? Órgãos que cuidam dos indígenas... Distrito, FUNAI e outros órgãos também, né? Então, infelizmente, esses órgãos também não estão nos ajudando. Quando a gente quer fazer alguma coisa, aí sempre tem ou a TICS ou a FUNAI ou algum órgão, né? Que sempre está impedindo da gente progredir, né? Porque, hoje em dia, não tem como a gente viver como os indígenas de muito tempo. Hoje a gente quer progredir. A gente quer, assim... A gente quer nossa autonomia, né? Então, gente, olha só. Aqui na aldeia tem um... A gente está passando por muita dificuldade. Muita dificuldade mesmo. Aqui na aldeia a gente não tem carro. A gente depende da outra aldeia, que é próxima ali na aldeia Culuê, né? Mas nem sempre eles estão à nossa disposição. Exemplo mesmo. Você que viu meu vídeo da menina que foi picada pela cobra, infelizmente demoraram demais pra socorrer ela. Ela acabou morrendo. E a gente sempre depende de outras aldeias. Que nem no posto Culuê. A gente sempre... Nem sempre tem carro. Nem sempre tem gasolina, né? E se acontece alguma... Se a pessoa for mordida, sei lá, pra algum cachorro, algum bicho, ou for picada. Então, a gente tem que pedir ajuda primeiro pra eles, né? Então, aqui na nossa aldeia não tem carro. Aqui na nossa aldeia não tem nenhum tipo de técnico. Então, a gente depende das outras aldeias, né? Eles vêm pra cá. Às vezes, quando a gente ama eles vêm pra cá, eles falam... Ah, não tem carro, não tem moto pra levar. Entendeu? Então, é muita dificuldade que estamos passando. E... Aqui não tem... A gente praticamente aqui na nossa aldeia não tem nada. E outra. O dilema aqui do pessoal, que eu sempre escuto, eles não valorizam as aldeias menores, que nem a minha aldeia. Eles dão mais, né? Eles dão mais ouvido pra aquelas pessoas que tem aldeia maior. Entendeu? Aqui, infelizmente, a aldeia pequena, eles não dão ouvidos. Gente, deixa eu falar uma coisa, assim... A gente é ser humano também. Somos seres humanos. Sei que tem muitas indígenas que vão estar assistindo esse vídeo também. Então, gente... Pensando em tudo isso, sabe? A nossa dificuldade, tudo. A falta que a gente tem de técnico de carro. E também, hoje em dia, a gente tá usando muito placas solares, né? Pra poder armazenar peixe, pra poder armazenar muitas coisas, né? Porque você ir todos os dias pescar, isso cansa, gente. Isso cansa. Entendeu? Nem sempre você vai lá e vai ter peixe também. Tem vezes que você vai lá pescar e não traz nada. Entendeu? Então, hoje, muitas vezes a gente coloca a rede, aí já vem bastante peixe e a gente armazena. E nem todo mundo tem gerador aqui. E nem todo mundo também tem condições de comprar gerador ou comprar combustível, né? Hoje, muitos indígenas também estão usando placa solar. Que é o nosso caso, por exemplo. A gente usa placa solar. Mas ainda hoje, ainda usamos o gerador, gente. Mas pra gerador funcionar, precisa de gasolina, tá? Então, hoje estão vindo aqui pra pedir essa força pra vocês. Pra vocês me ajudar. Fazendo essa doação ou essa vaquinha. Se vocês me dá essa força, estamos com 325 mil inscritos aqui no canal. Um real, dois reais que você fizer dessa doação, dessa contribuição e dessa vaquinha, já vai nos ajudar muito, gente. Você que tá me assistindo agora, que é inscrito no meu canal. E você que também não é inscrito no meu canal, tá? Dá essa força pra nós. Assim que a gente receber todo esse valor, a gente vai tá mostrando pra vocês o que fizemos. O que conseguimos comprar com esse valor, tá bom, gente? Mas assim, se vocês, se somos, né? Se somos 325 mil inscritos aqui no canal, um real que você fizer, gente, vai me fazer chegar esse valor que a gente tá querendo. A gente tá precisando pra gente poder comprar essas coisas, que nem acabei de falar agora. A questão da saúde aqui é ruim, a educação aqui é ruim, a gente tá sem transporte, a gente sempre tá dependendo do outro. Quando a gente precisa do transporte, tem que chamar frete pra ir pra cidade pra resolver as coisas, ou se acontecer alguma coisa. E o frete aqui é caro, gente. O frete aqui é um salário. É caro. Muito caro, entendeu? A maioria das aldeias já tem carro, tem tudo, né? Tem o carro da saúde, tem pessoas. E a nossa aldeia, infelizmente, como é que nem eu falei pra vocês, não, assim, aqui na região, pessoas não dão tanto valor pra aldeia pequena, né? Então a gente acaba, assim, não tendo as coisas, né? Então por isso que eu tô pedindo essa força pra vocês. Gente, vocês me conhecem, vocês que me acompanham já há muito tempo, desde que eu tive as redes sociais. Vocês sabem que eu nunca fui de pedir coisa. Eu prefiro mil vezes trabalhar, mas eu tô vendo que no momento eu não tô tendo muita saída. Então por isso que eu tô pedindo essa força pra vocês, tá? Me ajudem a chegar nesse valor de 325 mil, tá? Acredito que você que tá me assistindo, assim, se fizer um real, dois reais, já vai fazer muita diferença, gente. Tá bom? E assim que a gente conseguir juntar esse valor, eu vou mostrar pra vocês o que a gente conseguiu. Eu vou ver quantas que a gente conseguiu, né, arrecadar com essa vaquinha. Então, assim, eu conto com você. Você que não é inscrito, que tá assistindo, a gente vai tá deixando o link do onde vai tá sendo feita a vaquinha. Você mesmo também pode aproveitar e ver, né? E também nos ajudar a compartilhar pras outras pessoas verem, entendeu? E ver, mostra aqui, vocês me conhecem, que eu tenho um canal, que eu mostro a realidade nossa aqui da aldeia, tá bom, gente? Então se não fosse, assim, de emergência, se não fosse importante pra gente, eu não estaria aqui, sabe? Assim, esse valor que eu tô pedindo, que eu tô pedindo pra gente arrecadar, não é pra fazer qualquer coisa, gente. É pra ajudar pessoas que moram aqui, né? E tem a escola, tem a saúde. Aqui a minha aldeia tá precisando de muita coisa, tá bom? Vazer limpeza também aqui na aldeia, pra aldeia ficar mais limpa, porque pode aparecer algum bicho, que nem você que viu meu vídeo falando da moça que foi picada, outro rapaz também que acabou morrendo. Então a gente quer fazer essa limpeza aqui, tá bom, gente? Espero que você, que tá me assistindo agora, façam essa boa ação pra gente. Você que gosta da nossa cultura, você que gosta dos meus vídeos, que tá sempre me acompanhando, sabe da minha luta, entendeu? Se não fosse, assim, tão importante, eu não estaria aqui. Eu mesmo daria um jeito de conseguir, né, esse valor. Mas, assim, no momento a gente realmente tá precisando. Eu conto com vocês, que vocês possam me dar essa força, compartilha. E, assim, eu vou... É que nem eu falei, vai ser uma coisa bem transparente. Eu vou mostrar pra vocês quanto que a gente conseguiu. E, assim, a nossa meta é chegar no 325 mil, né, mil, é a quantidade de pessoas que são inscritas aqui no meu canal. Se a gente chegar mais ou se a gente chegar um pouquinho menos, não tem problema. Talvez é uma grande ajuda, gente. Lógico que a nossa meta é chegar no 325 mil, tá? Como eu disse, a gente foi, eu vou mostrar pra vocês aí tudo que a gente, assim, conseguiu, tá bom? Então, se vocês quiserem conhecer mais a nossa realidade, a minha realidade, do meu povo, tem o meu canal. Lá vocês vão ver a nossa dificuldade, tá bom, gente? Eu acho que eu devo ter esquecido de falar mais coisas, mas... Mas é isso. Mas é isso que eu queria poder pedir pra vocês, desde a força. Que todas as pessoas que fizeram essa doação pra gente, que o grande espírito maior proteja. E você que também tá assistindo aqui, que ainda tá pensando se vai fazer ou não. Então, faça essa pequena doação pra gente, a partir de um real, gente. Se todos vocês fizerem um real, todas as pessoas que estão inscritas no meu canal, a gente vai conseguir chegar, tá bom? Então, tudo depende de vocês agora. Se vocês conseguirem me fazer chegar aqui no 325 mil inscritos, acredita que vocês também vão conseguir me ajudar, tá bom? E é isso. Peça a luz a todos, que o grande espírito toque no coração de vocês, pra vocês poderem me ajudar a realizar, né? Chegar nessa meta e que possamos fazer um ótimo trabalho e que possamos trazer alegria também aqui pra nomear a comunidade. E todas aquelas pessoas que estão envolvidas, tá bom, gente? Então é isso. Vamos compartilhar bastante, bastante esse vídeo, tá bom? Eu conto com vocês. E assim, já quero poder agradecer também todas aquelas pessoas que vão estar me ajudando e compartilhando. Que possamos enxergar, tá bom, gente? Então é isso. Tchau.